Alô Arroba Quem dera se você soubesse Que eu te quero e já tenho tempo Que eu vivo assim Todo dia te calqueando Até meus amigos já estão chifando E você não percebe Que as nossas iniciais vão virar hashtag Alô Arroba Se eu te marcar você beija a minha boca E bate em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô Arroba Se eu te marcar você beija a minha boca E bate em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Eu te quero e já tenho tempo Que eu vivo assim Todo dia te calqueando Até meus amigos já estão chifando E você não percebe E você não percebe Que as nossas iniciais vão virar hashtags Alô Arroba Se eu te marcar você beija a minha boca E bate em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô Arroba Se eu te marcar você beija a minha boca E bate em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Você não pode negar